Este ano o desafio Steve's Racing trouxe uma novidade, o Steve's Racing Kids, uma oportunidade dessa turminha aí gastar energia e olha que teve até treinamento. Já no dia da prova, que antecedeu a terceira edição do Steve's Racing, um circuito especial foi montado e olha aí essa turminha mostrando que tem muita garra. É claro que a segurança por aqui é prioridade, então todos os Steve's Kids foram monitorados, foram monitorados de pé. É uma satisfação, uma alegria ver esse tanto de crianças participando do evento esportivo, que tanto enaltece a polícia militar e a integração com a sociedade sul-tocantinense. Então, estamos muito felizes, não teve ninguém machucado, lesionado. Então, sim, a gente fica muito feliz e só enaltece o bom nome da nossa instituição polícia militar, agradecer nosso comandante geral pela confiança no nosso trabalho e agradecer a organização por esse lindo evento, que amanhã será fechado com chave de ouro com a corrida Steve's Racing dos adultos, quanto com a presença de todos aqui no Campus Mundar Unir. No Steve's Racing Kids, primeira edição, foram abordados temas como disciplina e a importância da frequência escolar com bons resultados. E aí